Oi gente, voltei pra falar com você! Tudo bem? Então gente, vamos falar aí dos vídeos copilados, né? É assim, eu pesquisei bastante sobre esse assunto e não encontrava muita coisa, não encontrei muita coisa, até que eu estudei bastante pra saber, pra falar pra vocês também que passaram por isso, né? Porque quando eu recebi a desmonetização do meu canal, ele falou sobre o vídeo copilado, né? E eu não entendi o que era vídeo copilado, como eu falei aí no último vídeo aí, no outro vídeo, que o meu canal foi desmonetizado por conteúdos reutilizados e copilados, né? O reutilizado e o copilado é a mesma coisa, porém, quando o YouTube te informa sobre o conteúdo copilado, é aquilo que eu falo sobre copia e cola. Copilado é a autenticação da cópia de um vídeo que já foi colocado na internet e a própria internet, ela registra esse vídeo e esse vídeo, ela tem uma numeração. Como que é essa numeração? Quando você baixa o vídeo, o vídeo tem uma leitura, né? A internet, ela te faz uma leitura do seu vídeo e você coloca num determinado aplicativo. Seja qual for o aplicativo, a internet vai ler e vai gerar um código ali daquele conteúdo que foi utilizado ou que foi criado por outras pessoas, né? E isso é o copilado. Eu, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar uma foto mostrando pra vocês, ou um vídeo, vou mostrar um videozinho pequenininho, mostrando pra vocês o exemplo do que é o copilado. E o meu canal sofreu essa penalização, né? De conteúdo copilado, de conteúdo reutilizado. Não reutilizado em si, porque eu não utilizei um conteúdo que gerou vários e vários outros vídeos, como a gente sabe que tem pessoas que copiam e colam e criam e giram bastante conteúdos iguais, né? São vários criadores que copiam vários conteúdos de um criador, de um criador que criou aquele vídeo, né? Porque criador de conteúdo é aquele que criou, não aquele que copiou. Gerou aquele vídeo e várias pessoas copiam esse vídeo e fazem jogo em massa, né? Colocam na internet e criam conteúdo em massa. Jogo em massa que eu falo é criar conteúdo em massa. E acaba gerando várias pessoas, gerando o mesmo vídeo, com a mesma voz, com o mesmo conteúdo. E a leitura do copiado, essa numeração que a gente coloca ali no vídeo, o que que eles falaram? Que se eu tivesse pego esse conteúdo e tivesse agregado alguma coisa nesse vídeo, Por exemplo, se eu pegasse um conteúdo reutilizado, né? Que é reutilizado e copilado. Que é reutilizado e eu agregasse algum valor, né? Algum valor educativo nesse vídeo, ou algum valor que gerasse alguma coisa útil às outras pessoas, eu poderia utilizar esse conteúdo. Mas o que que eu fazia com os vídeos que eu baixava? Eu baixava os vídeos, mas eu não colocava ele no editor e editava esse vídeo. Então, quando eu subia esse vídeo aqui no canal, esse vídeo ia com a mesma leitura daquela pessoa que criou o conteúdo, o dia que aquela pessoa criou o conteúdo, quando foi criado aquele conteúdo. Então, o próprio YouTube lê aquele copilado ali, que é o código gerado de envio na internet desse vídeo. Isso fez com que o meu canal desmonetizasse, além, gente, do desespero que eu fiquei, né? Eu fiquei tão desesperada que eu não pensei, eu não li o e-mail que eu recebi, que eles me falaram pra não apagar os conteúdos, nem modificar o meu canal. E eu, quando eu tô nervosa, eu não penso, eu não raciocino, eu não escuto, eu fico assim, me gera pânico, né? Como vocês sabem, eu tenho crise de ansiedade, me gera um pânico tão grande que eu acabo errando muito quando vou fazer alguma coisa, principalmente assinar, ou fazer qualquer coisa na internet. Quando eu tô nervosa, não me peça pra fazer nada, porque eu não vou conseguir fazer. eu me desespero, eu quero gritar, vocês não têm noção de como eu fico. Eu fico numa crise de pânico horrível. Então, assim, conteúdos copilados é a mesma coisa de conteúdos copiados. Você copiou um conteúdo de alguém, não modificou essa cópia e você, automaticamente, você fez, subiu esse vídeo aqui no canal. Então, isso são vídeos copilados. Agora, no final desse vídeo, né, eu vou deixar aqui pra vocês o que que é copilado. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês pra que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi e o meu canal quebrou. Quebrou, eu tô tentando recuperá-lo, fiz o outro aí, como eu disse pra vocês, que é Confissões na Madrugada. Espero que eu consiga monetizá-lo e o meu Google AdSense continua ativo. Eu não perdi o meu Google AdSense. Tem possibilidade ou não, é uma possibilidade muito longe desse canal voltar a monetizar, até porque as horas são zeradas, tá? Quando você apaga os vídeos, todas as suas horas são zeradas. e também as suas visualizações. Automaticamente apaga quando você apaga os vídeos e eu não tenho como. É, o YouTube não te dá lixeira, não tem lixeira de recuperação de vídeo. Infelizmente, o YouTube deixou isso a desejar porque não tem como recuperar esses conteúdos, tá bom? Então, um beijo. Uma vez que o seu vídeo é apagado, não tem recuperação, a não ser que o seu canal foi invadido por uma pessoa, por um hacker. O YouTube vai lá e reativa o seu canal e consegue reativar os seus vídeos do seu canal. Fora isso, você apagou porque você quis apagar ou por erro teu, você não consegue recuperar esse vídeo, tá bom? É sobre isso. Espero ter ajudado vocês para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi. Beijo! Então, gente, deixa eu comentar com vocês aqui, né? Olha só, eu fiz esse vídeo aqui do meu conteúdo, né? Da capa que eu fiz para mostrar para vocês o que é copilado. Vocês estão vendo esse número aqui, ó? Eu fiz essa capa aqui no dia 1º de outubro, tá aqui a data que eu fiz, aí tá escrito gravado o vídeo com inteligência artificial, miniatura de vídeo e o YouTube de cor amarela, né? Que tem amarelo na capa. Aí aqui, ó, o que que é o copilado? Copilado é esse número aqui, ó, PR 20, 24, 10, 0, 1, que é a data. Você lendo de trás para frente, você vai ver, ó, 1 de outubro de mil, ó, de 2 mil e 24. Aí tem um tracinho, 23, 5, 7, 19, 0, 0, 0, PNG, né? Armazenamento interno da foto que eu fiz e do Canva. Aí aqui tá a resolução da imagem, né? O tamanho, as informações dela. Isso é o quê? Isso é leitura. É copilado por quê? Se você baixar essa capa minha, essa imagem minha, você vai estar baixando essa leitura aqui. Essa leitura aqui não muda porque você baixou o vídeo no seu telefone. Quando você baixar o conteúdo de alguém em qualquer aplicativo, você vai baixar a leitura dessa imagem porque ela é uma imagem pública na internet e ela já foi, né? O criador dessa capa aqui que sou eu, já subi essa capa e vai aparecer aqui esse número que é o copilado. Copilado é a leitura da cópia daquele conteúdo que já foi utilizado e criado por outro criador. Tá bom? Espero que isso ajude vocês. Isso é um copilado.